e galerinha do youtube seja todos bem vindo ao canal hoje eu vou ensinar você como desenhar da palavra lobby esse desenho aqui ao lado então vai deixando o seu like se inscreva e solta a vinheta aí produção alô galerinha do youtube estou mais uma vez aqui com vocês e hoje vou fazer exatamente um desenho tirado da palavra lobby o vídeo que eu dedico aos meus inscritos e especialmente a minha querida esposa silene que eu amo tanto esse aqui vai ser todo o material que eu vou pintar e essa aqui vai ser a caneta que eu vou fazer o nome lobby e fazer o nosso desenho então sem muita conversa vamos ao nosso vídeo valeu agora vamos pegar a nossa caneta da estábulo e fazer o nosso nome lobby e começar o nosso desenho lembrando que toda terça-feira no canal fazemos vídeos de desenho então deixa sua sugestão e o seu like o nosso nome é feito logo vamos começar a preencher essa palavra e do próprio l vamos fazer aqui um l fechado do v vamos fazer um coração e da letra o vamos fazer um emoji bastante alegre paquerando o nosso coração e assim vamos progredir com o nosso desenho aí que eu acredito que você vai gostar de como ele vai ficar aí no final não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like aqui o Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Eu agora, nesse momento, estou usando o lápis preto da Fabcastel para fazer as sobrancelhas do olho da nossa amiguinha que está segurando a mão do nosso emoji. E vou usar agora uma caneta que marca CD. Ela tem uma ponta um pouco grossa e eu vou exatamente fazer toda a borda do nosso desenho. Se você estiver gostando desse vídeo, que você possa deixar seu like. Se você não for inscrito, se inscreva. Faça seu pedido que eu teria o maior prazer de fazer o desenho aqui no nosso canal. E quem sabe no próximo vídeo você não estará aqui junto com a gente. Ok? Então, vamos continuar o nosso vídeo aí. Agora nós iremos usar um lápis vermelho da Fabcastel para exatamente pintar essa parte dentro da boca, como a língua, o olho e fazer alguns detalhes para dar sombra no nosso emoji. Agora nós iremos pegar o lápis amarelo e cobrir essa parte do emoji para exatamente dar aquele efeito de sombra e brilho no nosso desenho. Então, você que está vindo aqui pela primeira vez no canal, deixa seu like, se inscreva, ativa o sininho que toda semana você vai ver as novidades que temos aí, feita exatamente para você. Eu estou usando esse marrom para reforçar a parte que a gente quer dar, escura do emoji, que é a sombra. E estou usando o amarelo ou ouro, como também agora eu vou usar o cinto. Agora eu vou usar um lápis azul claro para pintar os olhos do coração. E vou agora também usar um rosa junto com laranja para fazer a cor do nosso coração. Olha, galerinha, como o nosso desenho está ficando bastante legal. Então, é isso aí. O nosso objetivo é exatamente passar para você formas fáceis e criativas de como desenhar. Se você não for inscrito, como eu falo, se inscreva, ativa o sino que toda semana você vai receber novidades. Então, vamos aí, galerinha, assistindo o vídeo até o final. Vamos agora usar um tom de verde para fazer essa letra E. Eu vou usar dois tons a três de verde. Então, é só você acompanhar comigo que você vai ver como é que vai ficar o nosso desenho. Nós iremos usar o azul céu para poder pintar a nossa letra L. E nessa letra L eu vou usar três tons de azul e mais algumas partes que eu vou fazer de amarelo e laranja. Vamos usar um lápis branco para exatamente fazer um degradê nessas cores azuis que eu estou usando. pintando, como também outros que eu vou fazer para clarear. Vamos usar a própria caneta de marcar DVD para reforçar mais os contornos do nosso desenho. Quero dizer para vocês que a fonte de inspiração desse desenho foi a minha querida esposa. Vai ser uma surpresa para ela quando ela ver esse vídeo, assim como vocês estão vendo agora. Então, eu espero que você goste, viu, meu amor? E agora vamos continuar aí o nosso vídeo. Então, galerinha, o nosso desenho está pronto. Peço que você se inscreva, ative o sininho e vamos agora fazer a nossa assinatura. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo. Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!